Música E fala galera, beleza? Também é pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Mais um vídeo comparativo Que foi o pedido do Guilherme Santos Vai estar aparecendo o print pra vocês aí na tela, beleza? Ele pediu que pra gente trazer Um midi de A7S Versus aí um midi de A7 Normal, beleza? Vamos falar aqui da Da altura, espessura E largura desses aparelhos A gente tem 164 De altura pro A7S Contra aí 163.7 Do A7 normal 9.5 de espessura pro A7S E 8.7 de espessura Para o A7 normal Largura a gente tem 77.1 Pro A7S Contra aí 77.6 Do A7 normal, beleza? Agora sim vamos iniciar o nosso vídeo falando aqui de rede Temos rede 4G no A7S e rede 4G no A7 normal Processador de 1,3 GHz 4-core pro A7S E processador de 2,39 GHz octa-core pro midi de A7 Versão do Android Ambos chegarem ao mercado com o Android 10 Em breve devem ser atualizados para o Android 11 Memória 32 GB pro A7S E 64 GB para o A7 normal Tela de 6,53 pg HD Plus Para o A7S E tela de 6,49 pg HD Plus Para o midi de A7 Chumagem HD a 30 fps Para o A7S E Full HD a 30 fps Para o A7 normal Vamos voltar aqui só para falar pontuação 6,2 para o A7S E 7,2 para o midi de A7 normal Agora sim Parte 2 Proteção de tela Nenhum dos dois aparelhos tem o Gorilla Glass Câmera frontal 8 MP com abertura de F1,8 para o A7S E 16 MP com abertura de F2,0 para o A7 normal Câmera traseira Sensor triplo aqui no A7S Um de 13 Mais um de 8 E mais um de 2 MP A abertura inicia em F1,8 e varia até F2,2 Já que no midi de A7 A gente tem 4 câmeras Uma de 16, uma de 8, uma de 5 E mais uma de 6 MP A abertura inicia em F1,8 e varia até F2,4 Tela A gente tem um painel IPS HD preso de 1600 x 720 Com 269 MPI para o A7S A mesma situação aqui para o midi de A7 Mudando apenas a taxa de PPI para 265 Bateria 4.150 mAh para o A7S E 4.150 mAh para o A7 normal Micro SD de 256 GB para ambos Os dois são dual chip E nenhum deles sem suporte a TV digital Então temos 8,5 para o A7S E 8,5 para o A7 Bora aqui, parte 3 do vídeo Fala de hardware e poder de processamento O chipset aqui do A7S É o Midiatek MT6737 E aqui do midi de A7 é o Midiatek LP20 CPU A gente tem 4 núcleos que rodam a 1,3 GHz Cortex A53 para o A7S Contra 4 núcleos que rodam a 2,39 GHz Cortex A53 Mais 4 núcleos que rodam a 1,6 GHz Cortex A53 no A7 normal GPU do A7S é a Mali T720 MP2 Contra a Mali T880 MP2 do A7 Memória RAM 2 GB para o A7S e 4 GB para o A7 Temos aqui 4 pontos para o A7S Contra aí 6 pontos aí do midi de A7, beleza? Agora a gente vai para a parte 4 do vídeo Falar dos preços, bora lá Em média aqui na Banggood a gente conseguiu encontrar o A7S por 410 reais Já aqui o midi de A7 normal no Aliexpress a gente conseguiu achar ele por um salto aí de 744 reais e 10 centavos, beleza? Eu não consegui encontrar o A7 lá na Banggood Eu só estava achando o A7S ou o A7 Pro, beleza? Então temos aqui 2 pontos para o A7S e 1.0 para o midi de A7 Pro Agora a gente vai para a parte 5 do vídeo, soma as pontuações E falar para vocês quem foi o vencedor, beleza? Bora lá Temos aqui 6,2 mais 8,5 mais 4 mais 2 Totalizando em 20,7 aqui para o midi de A7S Temos aqui 7,2 mais 8,5 mais 6 mais 1 Totalizando em 22,7 aqui para o midi de A7 Então é isso aí, Guilherme Santos Quem foi o vencedor foi o midi de A7, beleza? Lembrando galera, em breve vamos ter o Instagram do canal A gente vai pedir para você estar seguindo Os pedidos serão aceitos somente por lá em breve, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui!